o pessoal acompanha comigo aí como ficou o serviço desse ônix batido e recuperado feito funilaria de recuperação funilaria artesanal pessoal acompanha comigo pessoal esse é um ônix 2016 vermelho peper e ele sofreu uma varia muito grande uma colisão lateral danificando as duas portas principalmente a porta do lado do caroneiro inclusive essa porta travou quebrou o mecanismo a gente teve que fazer uma janela igual vocês podem estar observando aí durante o nosso vídeo e deu muito trabalho para poder destravar já que a tranca né fechadura do ônix trabalha do lado contrário porém o mais difícil foi fazer um trabalho de recuperação já que o cliente que bateu não queria arcar uma porta nova pessoal a porta original custa mais de dois mil reais e criou-se um atrito vamos dizer assim entre os outras duas partes e para poder apaziguar nós resolvemos recuperar a porta já que o dono do carro é um cliente antigo vocês aí já tá olhando a porta recuperada feita funilaria faltando apenas fazer martelinho alguns alguns amassado pequeno já passando pessoal nós gastamos é praticamente um um pouco mais de meia lata daquelas de 800 gramas de massa de poliéster a gente fez na massa poliéster recuperação porque é praticamente inclusive se é o americano fazendo esse serviço pessoal pessoal baba ovo mas quando é brasileiro que faz eles chamam de joão de barro de padeiro né mas o americano que tenha a prática ele tem a mania de massa tudo aquelas restauração que vocês assistem na tv todos eles aplica massa praticamente na lataria inteira aqui foi uma casquinha de ovo agora você já pode estar observando aí já passado o pai meu pego a gente usa os produtos da xeroine a gente não ganha para isso começar um produto bom ea gente já tinha feito o controle de lixamento ea gente andou aplicando mais uma camada duas mãos de primer aquele prago verdinho nem puxado por cinza que é muito bom você tá mexendo para poder tirar imperfeição agora o segundo passo é fazer o teste da chapinha a gente já fez a gente tem um fornecedor nosso da cidade cianorte rapaz é muito bom diga-se de passagem para poder estar fazendo a tinta aí já parece pintado invernizado é um carro poliéster poliuretano é poliéster com o verniz é poliuretano e aí o final pessoal a a gente fez a montagem a gente fez um lixamento a gente faz o primeiro corte com a lixa 1500 depois com a lixa 250 a gente usa boina comum cera é massa de poli comum e será comum a gente não faz aquele trabalho de vitrificação cristalização quando a gente termina um veículo assim né a não ser que o freguês combine a parte com a gente aí o carro já pronto espero que vocês tenham gostado de mais esse serviço pessoal a gente não coloca todos os serviços que a gente faz porque fica praticamente impossível é muito retoquinho carro assim popular a maioria uno gol celta a gente só coloca aqui aqueles casos que de certa forma dá um certo trabalho para a gente está mostrando o serviço da gente de funilaria é tipo como se fosse o nosso cartão de visita valeu pessoal se gostou dá um like abraço fique com deus